Salve, salve, meu povo! Muito boa tarde pra você, ligado na TV Mar, canal 525 aqui da Net Claro, também nos acompanhando pelo portal gazetaweb.com. Sejam todos muito bem-vindos a mais um canal Esportes. Hoje, quinta-feira, a gente vai falar sobre um dos maiores eventos sociais do Brasil, a oitava edição do Jiu-Jitsu. É, rapaz, projeto para crianças que movimenta muita, mas muita gente. Você vai ver também a repercussão da festa de aniversário dos 111 anos do Clube de Regatas Brasil, Galo da Praia. O presidente Mário Marroquim falou acerca da premiação. Galo recebeu uma grana essa semana, oriunda de apoio parlamentar. Como é que essa grana vai ser aplicada, a gente vai saber daqui a pouquinho. E mais, hoje é dia de azulão pela Copa do Brasil Sub-20. Será que ainda dá novidades, notícias, tudo isso e muito mais no nosso canal Esportes, que está apenas começando? Chama! Mais uma vez, agradecendo a você pelo carinho da companhia em nome de toda a nossa equipe. Vamos que vamos, o canal Esportes apenas começando. E hoje recebendo aqui duas figuras importantes no cenário social e esportivo do nosso estado, da nossa cidade. Primeiro, o professor Elenio Santos, o homem que manja dos Jiu-Jitsu. Carlos Henrique Melchara, eles estão à frente da organização da oitava edição do Festival Kids de Jiu-Jitsu, que vai acontecer lá no Ginásio do SESI no próximo dia 1º de outubro. Não é isso, professor? 8 de outubro. 8 de outubro. E essa edição promete ser tão gigante quanto a última, que levou mais de 300 crianças para lá, para o evento. Não foi isso, professor? É isso aí. Para mim, é uma honra estar aqui mais uma vez falando do esporte que está crescendo a cada ano e principalmente na parte social. É a oitava edição do Festival Kids, que já tem data marcada, dia 8 de outubro, no Ginásio do SESI da Cambona. E como você bem falou aí no início, é o maior festival de Jiu-Jitsu social, né? E a gente está com a perspectiva de atingir até o número máximo que a gente colocou como meta, né? A gente queria 500 crianças, mas eu acho que a gente vai passar disso aí. E aí, professor, a gente sabe que o esporte é transformador, né? A gente vem falando aqui no nosso canal Esportes, independente da modalidade, o esporte tem o poder de transformar, tem o poder de resgatar o menino do ósseo e, às vezes, tirar ele do caminho que não presta. E esse trabalho fomenta aí esse pensamento, né? Há oito anos. É. A gente tem um trabalho na nossa comunidade, no Vegel, com mais de 200 crianças, né? Eu sou coordenador de um projeto chamado Instituto Manda Ver, associado à equipe Leandro Judá. E aí, associado a esse trabalho, a gente criou também o Festival Kids. Por quê? Nem todas as crianças de projeto social, elas têm acesso num campeonato convencional, por conta das inscrições, né? E aí, a gente, pensando nisso, a gente, vamos criar o Festival Kids pra abraçar todos os professores que trabalham com projeto social. Muito bem. Deixa eu dar boa tarde mais uma vez aqui pro meu xará, Carlos Henrique, ele tá na organização. Como é, rapaz, pra pensar um evento com 300, quase 400 crianças, hein, Carlos Henrique? Boa tarde, Henrique. Boa tarde ao pessoal de casa. Rapaz, é um enorme desafio, certo? É, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Estamos aí com cerca de mais de 400 crianças já confirmadas. Coisa linda. É, não é uma coisa fácil. É, o professor é o idealizador do evento, já vem aí na oitava edição. Eu fui aluno de projeto social. Pô, que legal, né? Sou aluno do professor Judício há 10 anos. Hoje já tenho minha formação acadêmica. E estamos aí, o professor pediu essa missão e eu estou ao lado dele pra tentar idealizar e com fé em Deus vai sair tudo certo. Ô, professor, e fala um pouquinho da programação. Que horas começa a programação lá no próximo dia 8? 9 horas da manhã. Com fé em Deus a gente vai ter a abertura, né, da banda da polícia do Corpo de Bombeira. Eu enviei um ofício, né, espero que seja concedido pra gente ter a nossa polícia lá brilhantando com o hino nacional. E aí vem programação também de homenagem. Inclusive, a gente fez o convite ao Lino, né, pra representar vocês, pra receber uma homenagem da gente. Boa, professor. Tamo junto, hein? Todos os parceiros, a gente faz questão de homenagear com um troféu. Não há limites pra quem quer fazer. Então, são pessoas que acreditam, né, no social, acreditam no propósito de transformação. Aproveitando a fala do Henrique, né, o Henrique hoje também é um dos meus orgulhos, né, dentro da academia. E tem outros Henrique também lá. Por quê? Ele começou em projeto social, hoje ele é engenheiro, né, formado, trabalha já na área. Então, assim, você vê o poder da transformação do esporte, né? Hoje a gente tem a ferramenta de inclusão, usando o jiu-jitsu pra chegar até as crianças, né, e hoje tem o Henrique como grande exemplo, né? Professor, e a arte marcial como um todo, ela tem esse poder da disciplina, né? A gente não pode entender a arte marcial como uma violência, apenas como uma proteção pessoal, que é importante nos dias de hoje, né, sobretudo. Mas quando a gente leva em consideração também, essa questão de você ter respeito ao mestre, respeito à modalidade, aquilo que a modalidade já impõe por natureza, isso também é muito bom trabalhar com quem é pequeno, né? Claro, geralmente os pais já procuram na escola, né, era o judô, né? Hoje o jiu-jitsu tem, quebrou, vem quebrando as regras, né, e avançando. E hoje é lei, né, tem o jiu-jitsu na escola também como um grado curricular e disciplinar. Então os pais já dizem, não, vou botar você pra fazer arte marcial pra ter mais disciplina. E além disso, dentro do social, além da disciplina, a gente também trabalha na parte da formação de caráter, né? Poxa, isso é muito importante. E hoje o senhor tá à frente lá do CT, né, que é o Leão Judá. O Leão Judá, é. Tô como professor, responsável pelo projeto, sou coordenador de esporte do Instituto Manda Ver, e a gente tem também trabalho em outros municípios, em Pilar. A gente também tá fazendo um trabalho de extensão, né? A gente agora botou um núcleo no João Sampaio, temos também no Feitosa e no Jacintinho. Muito bem, isso é importante demais, porque pra não ficar restrito apenas a uma área, né? Porque infelizmente a gente tem carências em toda a cidade. Voltando a falar do evento, Meninada Vai Pra Lá e tem toda uma estrutura, né, uma enormidade de parceiros pra fazer valer um dia todo de programação, começando às 9 da manhã, né, Henrique? Começando às 9 horas da manhã, certo? Vai ter todas as atividades. Como eu falei, são cerca de 400 crianças confirmadas. Esse número aí vai ultrapassar a meta. Ainda dá tempo de inscrever? Dá, as inscrições ainda estão abertas. Vale ressaltar que o professor encarregado, o responsável pelas equipes, pode entrar em contato conosco, tanto comigo, quanto o professor Elenilson, quanto o nosso outro colega, Guilherme. O 724, 1368. E tem o do professor Elenilson? 98701, 1650. Muito bem, senhor. Mas aí a gente pede que o professor responsável, ele encaminhe a sua relação, nome e idade, né, porque às vezes, quando a gente começou a divulgar bem o evento agora, aí as mães, né, estão ligando pra gente. A gente pede que procure o seu professor, porque a gente precisa saber de qual equipe ele tá inserida. Muito bem. E aí, tem limite? Por exemplo, cada professor tem um limite X de atleta? Hoje a gente tá estipulando 20 pra cada equipe, né, porque, como a gente falou, a gente colocou uma meta de 500 crianças, mas vai passar, né? E se a gente deixar aberto, a gente sabe que tem projetos aí que tem mais de 100 crianças, né? A gente quer ser, quer fazer uma coisa bem democrática, né? Que cada um também participe. E aí lá, as competições, elas vão acontecer de acordo com idade, categoria? É. O festival Kids, a gente criou o nosso critério, não mudando regras da CBJJ, mas a gente teve que criar um critério, porque de caráter festival, então a criança luta entre 12 e 3 anos, 4, 5, 6, 7, nessa faixa etária, né? Então, assim, não é uma categoria que você disputa primeiro e segundo, terceiro lugar, não. Eles ganham medalha por participação. Isso é muito importante, né? Porque é uma oportunidade de trazer, de mostrar, porque muita mãe que vai levar junto a professor, às vezes o moleque tá no comecinho, né? Isso. E raro, né? Até porque também dentro do critério da CBJJ, não pode criança de 2 anos. O nosso festival já abraça a criança de 2 anos, porque como é um evento de uma luta lúdica, né? Eles vão se sentir confiantes. Então, isso vai trabalhando a parte da formação da criança dentro da competição. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem atletas de outras equipes participando do campeonato brasileiro e internacionais que já iniciaram nos nossos festivais, né? Como a gente bem falou, a gente já tá na nossa oitava edição. Tem gente lá atrás que participou pequenininho, eu tenho até foto, quando eu vejo, eu fico até emocionado, o menino com chuva, com pipoca, com lanche, com a medalha, né? O feedback também dos pais. No término do campeonato é legal, porque só, professor, o menino não quer deixar a medalha de lado. Vai pra escola com a medalha, dorme com a medalha e isso aí acaba também deixando os pais confortáveis na questão de saber da necessidade do menino passar cedo da competição. Isso é bom. Inclusive, além do senhor, tem outros professores também dando força pro festival, né? O senhor trouxe um recado de um deles, não foi isso? Então, o professor Márcio de Deus é uma grande referência no juízo nacional e internacional. Por trabalhar na questão da comunidade bastante violenta, vamos dizer assim, na cidade de Deus, ele tem uma referência lá, que é a Gabi Pessanha, atual campeã mundial. E o Márcio de Deus, ele tá vindo, acho que pela quarta vez, né? Ele é um dos padrinhos do nosso evento. Ele vem pra ser o coordenador do evento, ele vem também um dia antes, pra dar uma palestra motivacional pros meninos dos projetos sociais. Então, assim, ele é um cara, hoje, inspiração pra gente, porque ele tá provando e quebrando barreira, mostrando que o jiu-jitsu, o esporte transforma a vida, né? Ele foi um cara também que levou 24 crianças da comunidade carente pra os Estados Unidos pra dar o maior evento do mundo, que é o Pan Kids. Então, ele é uma referência pra quem realmente trabalha com o projeto social. E ele vai tá aqui com a gente. E ele mandou um recado? Mandou um recado. Vamos colocar aí, diretor, o recado do professor Márcio? Vamos acompanhar, então, na tela do canal Esportes. Um prazer pra mim, mais uma vez, estar no Festival Kids, em Maceió, com o professor Elenilson Santos. Uma competição que visa a inclusão social, uma competição que visa colocar as crianças num caminho correto, introduzir ela no mundo das competições. Hoje, o jiu-jitsu é um grande nicho de trabalho mundial. Diversos atletas vivem do esporte, professores vivem do esporte, fotógrafos, fábricas de kimono, enfim. Então, é uma oportunidade para jovens das comunidades poderem chegar aos seus objetivos. Então, pra mim, é um prazer poder estar aí, mais uma vez, em Maceió, nessa competição. Então, quero agradecer à TV, ao apresentador, por estar aí dando uma oportunidade, dando voz ao jiu-jitsu brasileiro, esse esporte que encanta o mundo já há muito tempo. Obrigado, vai ser um prazer estar com vocês novamente. Um abraço, Elenilson. Daqui a pouco, eu tô chegando por aí. Valeu, professor! Que moral, hein? Que moral, Elenilson. É, o Mácio, ele vem revelando talentos, né? Mostrando pra gente que tudo vale a pena, né? Muitas vezes eu já tentei também desistir por conta da dificuldade, não é fácil. Imagina. Mas, assim, enquanto a gente vai conseguindo ter pessoas como ele, que vai mostrando o caminho certo, a gente pega aquele combustível, gás e não, então vamos meter marcha, né? E os parceiros também, porque esse Festival Kids, ele tá sendo um desafio, né? A gente tá aí há quatro anos parado, depois da pandemia, o nosso último evento foi em 2018 e eu tinha desistido por completo de não fazer mais. Mas aí, como os pais aí encontravam comigo, rapaz, meu filho começou no Festival Kids, rapaz, volta, aí foi aquela coisa toda e fui correndo atrás dos parceiros e tamo aí, na oitava edição. A hora é agora, inclusive, se quiser mandar um salve pra turma. Então, a gente ainda tá precisando de apoio, né? A gente tá aí com 30 voluntários trabalhando, a gente precisa da alimentação do pessoal, água, a quentinha, né? Porque vai passar o dia todinho lá trabalhando. Então, a gente precisa desse suporte também que puder nos ajudar aí. A gente vai deixar nosso contato. Por favor, mais uma vez. 9-870-1-1650. E o evento, ele é todo beneficente. É só a gente, esse ano, a gente tá com uma estratégia de tentar segurar o público, né? Por quê? Quando lutava categoria 12, 3 anos, o pai ia lá, pegava a medalha, seu lanchezinho e ia embora. Quando chegava na última categoria, o ginásio já tava vazio. Mas dessa vez, não. A gente tá conseguindo aí brindes, né? Eu queria também agradecer a Brasil Combat por doar vários kimonos pra gente fazer sorteio aqui no final. Então, vai vir muita surpresa aí. Aqui nesse flyer, né? Nesse banner aqui de divulgação. Muito bem. Professor, desejar todo o sucesso do mundo pra vocês. Que não seja a oitava edição, seja a primeira das grandes oitavas, nonas, décimas, décimas segundas, que esse projeto continue. Pra que o senhor seja o Elenilson de Márcio, como é o Márcio de Deus. Obrigado, obrigado mesmo. E espero também ter o representante da TV Mar lá pra gente fazer essa honra, né? De entregar o troféu no Alemice pra quem quer fazer. Coisa linda. Pessoal, brigadão. Sucesso. Obrigado. Satisfação também. Então, pessoal, inclusive, se você quiser chegar junto, prestigiar dia 8, a partir das 9 horas, no Ginásio do Sésio, no bairro do Trapiche, oitava edição do Festival Kids de Jiu-Jitsu. Instituição maravilhosa que precisa ser destacada, como a gente tá fazendo hoje, e prestigiada por você que tá nos acompanhando em casa. Vamos pra nossa primeira sequência de intervalo comercial. Daqui a pouco o canal Esportes está de volta falando do aniversário do CRB e também do CSA. Reunião com o Marlon acabou não tendo um martelo batido. Será que hoje isso acontece? Hoje também tem Copa do Brasil sub-20. Será que o Azulão consegue a façanha de reverter o resultado ruim que o Bahia construiu aqui em Maceió? Vamos saber daqui a pouco, depois do intervalo. Será aí, não? E aí, não?